Trader, a sua casa ficou ainda melhor. O MetaTrader 5, a plataforma de alta performance mais utilizada ao redor do mundo, agora está disponível para você também aqui na Genial Investimentos. O MT5, como ele é conhecido, foi desenvolvido para o trader que busca executar a sua ordem de forma rápida e automática. Além da criação de qualquer indicador e a automatização das suas estratégias. E tudo isso sem custo para você. Agora, veja como é que é fácil contratar. Acesse sua área logada e clique em Investimentos, Ações e Futuros, Ferramentas. Escolha MetaTrader 5. Leia o termo atentamente. Escolha entre conta RED ou conta NET. Clique em Declaro que li e estou de acordo com os termos e condições. Coloque a sua assinatura eletrônica e clique em Quero Contratar. Em seguida, você vai receber no seu e-mail o link para download, seus dados e as instruções de acesso. Além disso, não deixe de conferir o tutorial que você vai receber neste mesmo e-mail, com passo a passo para alocação de garantia, para que você possa começar as suas operações. E se tiver qualquer dúvida, é só entrar em contato com o nosso atendimento. Muito obrigada e até a próxima!